Música 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 Que que foi parceiro? Não sabe ler não? Bacanaide meu favor Ué, você não sabe ler aqui não meu? Se liga Música 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 É 6, tapaga, 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 papapá É 7, papapá É 7, papapá É 7, papapá É 7, papapá 17, papapá 18, 18, papapá Filha da b**** 18, papapá 18, papapá Ô, meu irmão Aí, ô babaca, chega aí É babaca, hein, meu irmão Ô, babacão, chega aí 38, papapá 38, papapá 38, papapá 39, 39, 39, papapá 39, papapá Ai, tá vendo isso aí, sai daí 50, papapá E agora, agora, é o Ebolando correndo.